Mato Grosso é uma rota potencial para as indústrias de alimentos. Então, o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso vem ao encontro desta demanda do setor alimentício. Ou seja, oferecer profissionais qualificados. Com 10 anos de existência aqui na Universidade, o curso já contabiliza 106 profissionais formados. Atualmente, são 12 turmas com cerca de 163 alunos matriculados, que ao longo de 4 anos irão estudar e desenvolver pesquisas na área, conhecendo o alimento em todos os seus aspectos. No nosso curso, a gente prima por uma formação generalista. Então, ele tem conhecimento da realidade social, ambiental, econômica, política e cultural. A gente tem as disciplinas teóricas, mas o nosso curso é essencialmente prático. O estudante de Ciência e Tecnologia de Alimentos tem que ter um certo interesse pela área da Química, ter a curiosidade de saber como são feitos os alimentos e o que eu preciso para que o alimento seja produzido. Tanto transformações químicas, bioquímicas, tanta parte de segurança alimentar. Então, a pessoa que tem empatia por essas áreas, ela vai estar muito bem no curso. Ao ingressar no curso, o estudante terá acesso a inúmeras oportunidades. Além da parte prática, nós temos as visitas técnicas, para esse aluno ter contato com a realidade profissional, o que ele vai encontrar no campo de trabalho. E nós temos também uma parte que é a exigência do nosso curso, que são os estágios supervisionados. Desde o primeiro semestre e ao longo do curso, ele tem possibilidade de atuar ativamente em projetos de pesquisa, projetos de extensão e também várias políticas desenvolvidas pela UFMT. Monitoria, tutoria, entre outros. Então, tem uma experiência dentro dos laboratórios no mesmo momento de aula. Porém, é ofertado grupos de pesquisa, projetos de extensão, núcleos de estudo. Então, tem várias outras oportunidades para o aluno se destacar. A gente consegue ampliar o conhecimento e as oportunidades dentro do nosso curso para qualquer segmento do aluno. O mercado de trabalho também é muito amplo para o bacharel de Ciência e Tecnologia de Alimentos. A constituição dessa carreira é bem ampla. Então, ela vai desde a parte de desenvolvimento do marketing, a parte de consultoria, a parte de análise laboratorial. Existem muitos cientistas que atualmente trabalham em laboratórios, fazendo o desenvolvimento das análises laboratoriais. A parte de desenvolvimento de novos produtos, a parte de pesquisa e desenvolvimento, melhoramento de produtos dentro das próprias indústrias. E a parte de pesquisa em si, que é muito importante também, porque é a partir da pesquisa que a gente consegue levar para frente todas as demandas que o mercado traz para a gente. O curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Mato Grosso é um curso de destaque e é uma oportunidade ímpar para quem pretende trabalhar na área de alimentos. Ela é uma área que é relativamente nova no país, então ela tem muito o que crescer, porque necessariamente alimenta uma coisa que todos nós precisamos. O estado de Mato Grosso é um estado onde a gente tem o grande desenvolvimento de matérias-primas. Com a introdução do curso de Ciência e Tecnologia aqui no nosso estado, a gente consegue trabalhar com essa matéria-prima e valorizar esse produto. Então a gente consegue, de fato, processar e agregar valor. Com isso, além da gente conseguir ofertar produtos mais convenientes e em maior quantidade e variedade para a população, a gente consegue aumentar a economia do nosso estado. Então, o cientista de alimentos atuar na área de desenvolvimento desses produtos e também de garantir a qualidade desses produtos é um cenário futuro e é muito importante que tenham profissionais dessa área para dar continuidade nos trabalhos que estão sendo feitos. Oi, meu nome é Mayara, sou cientista de alimentos, formada na UFMT no ano de 2018. Durante a graduação, eu fiz estágio na indústria Camus Alimentos, uma beneficiadora de arroz e feijão. Fiz estágio durante um ano, após esse período, trabalhei lá como assistente de qualidade durante mais um ano. Depois disso, eu entrei numa torrefadora de café, que é o meu atual cargo. Eu sou analista de qualidade e faço a gestão de um laboratório de controle de qualidade. Então, como cientista de alimentos, eu faço todo o acompanhamento em todas as etapas de processamento do café até o produto final. A profissão cientista de alimentos, esse curso, mudou a minha vida para melhor. Nós temos um quadro com professores que são maravilhosos. A gente tem uma estrutura hoje que está bem melhor do que na época que eu estudei. Então, é um curso que realmente eu indico para todas as pessoas que eu conheço que são jovens ou que estão querendo cursar uma graduação. É um curso que eu indico e eu amo que eu faço. E aí Obrigado.